Se liga na parada, se liga na situação, hein? Saindo aqui, ó, do projeto, só pra você entender a localização que eu havia mencionado, tá? Coisa bacana, pô, coisa bacana. Essa rua, lembrando, é rua mão única. Então, mão única você só tem uma mão. Ah, vá, sério, sério. Legal você entender como é possível de chegar, facilidade, pra que você consiga entender aonde chega, né? Ó, que legal. Essa aqui é a avenida que eu tinha arranjado pestana. Ó, essa aqui é a arranjada pestana. É uma avenida movimentadíssima, onde você consegue ter acesso e aonde você consegue ter facilidade de chegar no braço. Gente, é isso. Eu queria gravar esse vídeo aqui pra explicar, pra mostrar, pra você ver que é possível comprar um apartamento com valor acessível e com... e no centro, tá? Eu não sei o nome dessa igreja aqui, mas ela é muito bonita. Se você tá assistindo, aí já me fala qual o nome dessa igreja. E nesse vídeo eu encerro a conversa agora. Estou indo lá pra Barra Funda, num outro projeto. Tá bom? Obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreve no canal. A meta é chegar em 1 mil seguidores até dia 31 de dezembro de 2022. Você consegue me ajudar? Esse vídeo fez sentido pra você? Se fez sentido, já se inscreve no canal, já curte, comenta e manda pros seus amigos. E fala pra ele, ó, segue esse negão aí, ó, pra ajudar ele a crescer o canal dele. Tamo junto. Tchau, tchau.